Oi, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Depois de 13 pregões consecutivos fechando no vermelho, o Ibovespa opera em alto nesta sexta, o índice sobe mais de 0,5% e volta ao patamar agora dos 115 mil pontos e o dólar que começou o dia oscilando agora cai e é negociado a R$ 4,95. A semana chega ao fim, ainda pautada pelo noticiário internacional, com os investidores apostando que a taxa de juros nos Estados Unidos vai permanecer alta por mais tempo. As bolsas de Nova York operam em baixa, os rendimentos dos Treasuries de referência de 10 anos recuaram um pouquinho e ontem os títulos emitidos pelo governo americano atingiram durante o pregão o maior juro em 16 anos, menos de 24 horas depois da divulgação da ata do Federal Reserve. E os dados da China continuam repercutindo. O setor imobiliário do país enfrenta uma crise de liquidez depois da incorporadora Evergrande entrar aí com pedidos de proteção contra os credores num tribunal de falência nos Estados Unidos. Além disso, os mercados globais aguardam estímulos mais concretos que impulsionem a economia chinesa. Por aqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que os governadores vão ao plenário do Senado para discutir a reforma tributária. Pacheco participou de um evento do INSPER sobre esse tema. Vamos ouvir? No dia 29, próximo, é uma terça-feira, às 10 da manhã, nós reuniremos todos os 27 governadores de Estado e do Distrito Federal no plenário do Senado Federal, permitindo para que todos os governadores possam se pronunciar da tribuna do Senado sobre a reforma tributária, trazendo elementos, pontos de reflexão, pontos de crítica, para que a gente faça o melhor trabalho possível, sem prejuízo das audiências públicas nas duas comissões, na CCJ, que tem o poder de deliberação, e na Comissão de Assuntos Econômicos, que tem, pela pertinência temática, a contribuição à CCJ para a votação do parecer. Tenho muito boas expectativas em relação à reforma tributária e evidentemente que a comunidade acadêmica, que os cientistas, que os especialistas, ainda tem o papel de discutir e de colaborar dessa feita com o Senado, assim como fizeram com a Câmara e os deputados. E no mesmo evento, o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, o Bernardo Api, disse que as questões federativas vão ter uma atenção maior no Senado. Vamos ouvir? Foi um pedido do Senado, do senador Eduardo Braga, de outros senadores, inclusive, através de pedidos de informação ao Ministério da Fazenda, de entender o quanto cada benefício, cada exceção tem de custo em termos da alíquota. Eu acho que é muito positivo essa discussão, de fazer a discussão dos impactos da reforma tributária, considerando os custos e benefícios das várias opções políticas que foram feitas e que foram necessárias para aprovação. Quero deixar isso claro. Foram necessárias a aprovação. O ministro Haddad tem dito que gostaria que o Senado desse uma limada, uma arredondada no texto, eu, obviamente, gostaria que também acontecesse isso. Eu acho que é natural que isso ocorra. Acho que as questões federativas certamente vão ter uma atenção maior no Senado Federal. Acho que o próprio Aguinaldo colocou, quer dizer, talvez não tenha o tempo, nesse processo de votação final, não teve o tempo de fazer, talvez o desenho fosse o melhor possível. Bom, e na Argentina, o ministro da Economia anunciou hoje um congelamento nos preços de combustíveis no país até outubro. Você quer destaque no nosso site? O candidato à presidência, o Sérgio Massa, anunciou um acordo entre refinarias, produtores e o governo argentino. Esse congelamento dura até o dia 31 de outubro. Vamos lembrar que o primeiro turno das eleições gerais da Argentina está marcado para o dia 22 de outubro e, nas primárias do último domingo, o ultradireitista Javier Milley saiu vitorioso. O Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia do país, ficou em terceiro lugar. Às 2h55 da tarde eu volto com atualizações do mercado de hoje. Você fica agora com o Grande Debate com a Luciana Barreto. Uma boa tarde e até mais.